Meus queridos, minhas queridas, bem-vindos a nossa última aula aqui do Psicologia, nesse nosso projeto, nosso VADMECON de legislação com relação ao campo da psicologia. Claro, eu conto aí com a participação de vocês, é uma forma de nós mostrarmos e apresentarmos o nosso trabalho para quem não conhece. Então, eu sei que apesar de nós sermos o número um em aprovação no campo dos concursos públicos na psicologia e os resultados nós sempre mostramos em nossas entrevistas, nossas lives. Algumas pessoas ainda não consideraram seriamente a possibilidade de fazer concurso público e ter uma remuneração aí de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 18 mil. Não, 18 mil não. 18 mil é o BASEN e não vai abrir vaga para psicólogo, vai ser uma área geral. Mas sei lá, 15 mil, 12 mil, 10 mil, 8 mil, 6 mil, às vezes até os 2 mil. Tá bom, tá valendo, o que importa é trabalhar honestamente. Então, para quem nunca pensou em fazer concurso público, acompanhe sempre as nossas lives, geralmente nas segundas, às 20 horas, porque nós listamos os concursos que estão para abrir e os que não vão abrir também. Isso aqui é importante. Voltando para cá, nossa última parte, nós falamos sobre os laudos psicológicos e agora nós vamos falar sobre o parecer, parecer psicológico. Tá aqui, ó, conceito e finalidade. Se liga aí. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica. Análise técnica é responder a uma questão problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. Então, ele vai responder a uma questão teórica ou a um documento. Vai fazer a crítica a um documento psicológico. Exemplo, então, o sujeito foi e fez uma avaliação psicológica para porte de arma e aí foi reprovado. O candidato foi reprovado. O candidato vai, contrata um assistente técnico. Esse assistente técnico pega o laudo produzido pelo perito para concessão de porte de arma, certo? E aí, esse assistente técnico, esse assistente técnico vai analisar o documento do perito. Tá aqui, o perito. E, de volta, ele vai entregar, não para o perito, necessariamente, mas para uma instância julgadora X, que eu não sei quem é, tô dando um exemplo geral, ele vai entregar um parecer. Então, aqui nós temos um laudo e aqui nós temos um parecer. Professor, é sempre em cima de um laudo que esse parecer é elaborado? Eu não vou dizer sempre, jamais. Mas vou dizer que, geralmente, é em cima de um laudo. Ou seja, esse questionamento aqui, geralmente, é em cima de um laudo. Mas, nada impede que seja em cima de um relatório ou a partir de um atestado ou de uma declaração combinado. Outro exemplo, outro exemplo aqui, a guarda da criança. Então, o juiz decidiu, o juiz decidiu com base, aliás, não decidiu ainda não, senão não dá certo. Nosso exemplo, tá lá o perito, psicólogo perito, ele emite um laudo, emite um laudo dizendo, olha, a criança deve ficar com fulano de tal, porque é mais preparada e tal, o outro é um psicopata, tem os olhos juntos, por exemplo. E não acho que eu tô dando um exemplo besta, não. Já vi algumas situações vexaminosas no campo da psicologia e você também. E aí, o assistente técnico, que é parcial, o assistente técnico é parcial. Se você não entende essa expressão parcial para o assistente técnico, dá uma olhada nos nossos cursos na área jurídica, que você vai entender. O assistente técnico contratado por uma das partes, ele vai pegar esse laudo, o Lzinho aqui, e vai emitir um parecer, certo? E vai encaminhar para o juiz, para que o juiz decida. Outro exemplo, então, banca de concurso. Concurso para defensor público do estado de Melanie Klein, por exemplo. Tá lá, o perito fez a avaliação, fez um laudo, e aí, um assistente técnico contratado por uma das partes vai ter acesso a esse laudo e vai emitir um parecer. Terceiro exemplo, simples, fácil. Isso aqui pode acontecer em qualquer tipo de situação, ok? Pode ser uma questão teórica também. O juiz pedindo lá, para dirimir uma dúvida, ele quer saber se crianças com 11 anos de idade já podem ser consideradas psicopatas, antissociais, se isso é possível ou não. E aí você vai responder, embasado tecnicamente, na ciência da psicologia, se isso é real ou não. Seguindo. Gente, esse é o único documento que pode ser ou indicativo ou conclusivo. Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Claro que não. Se ele é conclusivo, ele chega a uma resposta fechada. É isso. Se ele é indicativo, ele não chega a uma resposta fechada. Na verdade, ele chega a uma conclusão aberta. Aliás, vou nem usar a expressão conclusão para não confundir. Ele finaliza de forma aberta. Então, sugere-se tal coisa, indica-se tal coisa. Para melhor esclarecimento, é preciso consultar outras pessoas e tal. Ou a ciência da psicologia ainda não é capaz de afirmar tal coisa, tal ponto. É biopsicossocial. Enfim, você já entendeu. É indicativo. Inciso de número 4. O parecer psicológico não é um documento resultante da avaliação psicológica ou de intervenção psicológica. Não é resultante da avaliação psicológica ou avaliação psicológica ou intervenção psicológica. Professor, isso quer dizer, então, que não decorre de um serviço psicológico de um modo geral. Não é um serviço empírico, não é prático, não é atuação em si. Mas aqui nós temos a teoria. O que eu quero que você guarde não é a história do serviço psicológico. Eu sei que avaliação psicológica mais intervenção psicológica juntos são o Capitão Planeta, né? Não, juntos são o serviço psicológico. Nós vimos isso. Mas esquece aqui. Você sabe mais sobre documento psicológico a essa altura do que a sua banca. Então, não fica criando situação, não. O que está escrito é intervenção psicológica? É avaliação psicológica? Então, está correto. Eu quero a literalidade. Na hora da prova aparecer o serviço psicológico, você concorda comigo que é preciso ter uma elucubração um pouco maior. É preciso o quê? Viajar na maionese. É preciso... Não, viajar na maionese, não. Mas é preciso ter um nível de raciocínio que a sua banca não tem. Porque precisa entender isso daqui num nível que você está entendendo. Então, não está a literalidade? Está errado. De novo. Não está escrita a literalidade? Então, está errado. Estrutura. Olha o fanho. I, D, A, Q, R. Cadê o P? O P foi embora. Não tem procedimento. Porque não decorre de avaliação psicológica. Não decorre de intervenção psicológica. Não. Não, meu amigo. Então, não tem o P, I, D, A, Q, R. A estruturação é a mesma, praticamente, quase tudo que nós vimos até aqui. Então, nós temos o título, na identificação título, nome, etc, etc, etc. Temos a descrição, a demanda, análise, igualzinho. Se está no seu material, dá uma lida. Não tem nenhum comentário que eu possa fazer aqui de informação adicional. Temos a conclusão. Há a possibilidade. Existe aqui a possibilidade de inserção da cláusula de indicação. Tá certo? Da cláusula de indicação de utilização do documento, como tem sido falado até então. Perfeito? Temos as referências. Professor, referência e tal. Que legal. É a referência bibliográfica? Eles te colocaram de novo, né? Referência bibliográfica. O nome é referências. Mas, posso colocar referências bibliográficas. Utilizadas em nó de rodapé, preferencialmente. É obrigatório. A mesma coisa do laudo. Gente, mesma coisa do laudo. Laudo, id, pac, r. Parecer, id, anque, r. Não tem. Não tem isso daqui. Tá? Fácil. Tranquilo? Terminamos o laudo? Não. Terminamos, perdão. Parecer, não. Vamos dar uma olhadinha no parecer psicológico. Como que se parece o parecer? Entendeu aí? Trocadilho? Parecer psicológico? É, tudo bem. Foi fraco. Professor, como piadista, o senhor é um ótimo professor. Muito obrigado. Voltando pra cá. Estruturação, id, a, que, r. Tudo que nós falamos até então, tá aqui. Olha que bonitinho. Descrição da demanda. Análise. Conclusão. Referências. Referências. Nós estamos falando do parecer psicológico. Esquematizado, debulhado adequadamente, nós podemos passar para a parte final da nossa resolução. Temos algumas novidades, mas são poucas. Temos, na verdade, uma armadilha, que nós vamos ver daqui a pouco. Guardo dos documentos e condições de guarda. Você deve estar se perguntando, professor, por que que já está tudo riscado? Porque eu já gravei esse vídeo antes sem som. Aliás, com som inadequado. Agora nós estamos gravando com som cristalino, com a minha voz maravilhosa de Cid Moreira, para que você se apaixone pela matéria, viu? Pela matéria. Vamos lá. Guardo dos documentos e condições de guarda. Gente, mínimo, você já sabe. Estava na resolução anterior. Mínimo de cinco anos. Mínimo de cinco anos. Professor, mas e se alterar alguma coisa na legislação? Gente, o mínimo é cinco anos. A legislação nunca vai alterar para menos de cinco anos. Se não, esse artigo já está ilegal. Se a legislação alterar, esse artigo se torna ilegal. Perfeito? Mínimo de cinco anos. Por que que eu estou dizendo que esse artigo se torna ilegal? Porque nós estamos falando de uma resolução do CFP. E lá na pirâmide Hans Kelsen, certo? A resolução está aqui, está embaixo. Está bem longe de ser alguém. Se uma lei complementar ou uma lei ordinária alterar isso, né? E lá em cima quem está? Está o STF mandando em cima de tudo, em cima da Constituição. Mas se uma... Voltando aqui para a realidade. Se uma lei altera isso, o artigo 15 já está ilegal. A responsabilidade. Isso aqui é novidade. Isso daqui é novidade. Presta atenção. Mínimo de cinco anos. Ponto. Validade é de cinco anos? Não. Validade não sei. Depende de cada caso. Esquece validade. Validade a gente fala daqui a pouco. A responsabilidade pela guarda do material cabe ao psicólogo, em conjunto com quem? A instituição em que ocorreu a prestação dos serviços psicológicos. Então, há uma corresponsabilização do psicólogo pela guarda do material com a instituição. É o psicólogo e a instituição que respondem pela guarda. Pela guarda do material. Pela guarda do material. Ok? Não é só a instituição. Não é só o psicólogo. Ah, professor, mas o psicólogo... Nunca vai acontecer isso. Mas eu tenho aluno que fica pensando em caso prático. O psicólogo escondeu o material e levou para casa. E aí, o que faz? A instituição é responsável. Por quê? Porque está escrito. Nós vamos aplicar sempre o que está escrito. Parágrafo segundo. Esse prazo, que prazo? Da guarda, poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, patati e patatá. Nos casos de interrupção do trabalho, vide o código de ética, que você já está cansado de ouvir falar e sabe o que tem que ser feito. Falamos da guarda. A única inovação é com relação à corresponsabilidade da instituição na qual o atendimento foi feito. A guarda também é responsabilidade da instituição. Destino e envio de documentos agora. Outra sessão. Artigo 16. Os documentos produzidos pelo psicólogo devem ser entregues diretamente ao beneficiário da prestação de serviço psicológico, ao seu responsável legal e ou ao solicitante em entrevista devolutiva. Gente, 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 muito cuidado. Primeira interpretação. Está aqui, primeira interpretação. Já tinha até escrito antes. Em todos os casos, em todos os documentos, eu vou ter a entrevista devolutiva. Daqui a pouco nós vamos ver que em dois documentos é obrigatória a entrevista devolutiva. Professor, que loucura é essa? Presta atenção. Em todos os casos é obrigatória a entrevista devolutiva. É o que está escrito aqui, gente. É o que está escrito aqui. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Eu acho que o artigo 18. Deixa eu me dar. Está aqui. O artigo 18. Para entrega do relatório e laudo psicológico, é dever do psicólogo realizar ao menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendida ou responsáveis legais. Vocês estão vendo que a definição está assim. Lá no 16 está assim e no 18 está assim. 18. Tá? 18 está assim. Então, isso daqui é fácil. Todos eles. Então, todos os documentos psicológicos geram uma entrevista devolutiva. Relatório e laudo são documentos psicológicos, logo gera entrevista devolutiva. Tranquilo. Mas o que está dizendo no 18 é que pelo menos uma entrevista devolutiva eu vou ter no relatório e laudo. Então, na declaração, no parecer, declaração, no parecer, no atestado, saiu de ordem aqui, declaração, atestado e no parecer, eu vou ter uma, anote aí, uma entrevista devolutiva. No relatório e no laudo, eu vou ter o quê? Pelo menos uma entrevista devolutiva. É isso. É isso. É assim que a gente tenta organizar isso que ficou, na minha opinião, talvez não tão bem escrito quanto deveria. Então, é a segunda, é a armadilha, né? São dois pontos aqui. O artigo 16 confrontado com o artigo 18. Do artigo 16, todo documento gera uma entrevista devolutiva. Ponto. Seguindo. Parágrafo primeiro. É obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega. E esse protocolo de entrega é um documento que o sujeito assina. De documento com a assinatura do solicitante, comprovando que esse, efetivamente, o recebeu e que se responsabiliza pelo uso e sigilo das informações contidas no documento. Então, lá no atestado, vocês viram, nós tínhamos o quê? Atestado. Nós tínhamos a entrega do atestado mediante o quê? Requerimento. Vocês lembram disso? Tranquilo até aqui. Isso daqui é antes do processo. É antes da emissão do documento. Agora, na entrega do documento, eu vou ter, não um requerimento. Cuidado. Eu vou ter o protocolo de entrega. Nesse protocolo de entrega, então, a pessoa que está recebendo assina isso. E esse documento é interessante não só para fins legais, para dizer, não realmente entreguei, para a pessoa tal dia, tal dia, tal dia, como também para a pessoa que está recebendo, saber da responsabilidade que ela tem diante dessas informações. Protocolo de entrega, então, na entrega do documento. Os documentos produzidos poderão ser arquivados em versão impressa para apresentação, no caso, fiscalização do CRP ou instâncias judiciais em conformidade com os parâmetros estabelecidos na resolução CFP. Professor, eu tenho que guardar as minhas informações impressas ou online? Ou online, não. Ou em PDF, ou em e-mail digital. Impressa? O que você acha? Os documentos têm que ser impressos ou têm que ter versão... Se não estou escrevendo certo. Mas a versão digital. Impressos ou guardados em versão digital? Resposta, nenhum dos dois. Ah, peguei você! O que está escrito aqui é que os documentos poderão ser arquivados em versão impressa. Eu não estou obrigando a ter uma versão digital e não estou obrigando a ter uma versão impressa. Eu estou dizendo que eles podem ser guardados assim ou não. Nada obriga. Nada obriga. O que importa é que esses documentos estejam disponíveis e que sejam guardados para fiscalização do Conselho Regional de Psicologia e, claro, para as instâncias judiciais. O que está valendo é a literalidade. Questão de concurso falando que todo documento deve ser guardado de forma impressa? Está errado. Questão de concurso falando que todo documento deve ser guardado em versão digital? Está errado também. Viu? Então, fica esperto nessa armadilha também. Vamos colocar aqui. Ar. Vamos mudar de cor. Botar uma cor um pouco mais científica. Rosa. Rosa, bem científico. Que bonitinho ficou. Ar. Armadilha. Cuidado, então. Certo? Voltando para cá. Prazo, validade e conteúdo dos documentos. Mesmo esquema, mesma crítica que sempre se faz, mas que é necessário ser colocado aqui. O Conselho acertou colocar a necessidade de previsão de validade dos documentos? Acertou? Não tenho dúvida. Agora, onde que vai ser feito isso? Não sei. Como que vai ser feito isso? Não sei. Como é que a gente calcula? Também não sei. Mas está abrindo caminho para daqui a 10 anos a gente ter um pouco mais de ciência sobre isso. Artigo 17. O prazo de validade do conteúdo do documento escrito decorrente da prestação de serviços psicológicos deverá ser indicado no último parágrafo do documento. Olha só. Onde fica esse prazo de validade? No último parágrafo. Tranquilo. Em tese, todos os documentos devem apresentar o prazo de validade. Porque todos eles decorrem de serviço psicológico. Todo documento psicológico, você já sabe disso, está cansado de saber, todo documento psicológico decorre de serviço psicológico. Não estou falando de avaliação psicológica, nem de intervenção psicológica. Estou falando de tudo. Ok até aqui? Ok até aqui? Ah, mas é lá a história do parecer e tal. Gente, eles não escreveram esse item 17, esse parágrafo 17, pensando na exceção do parecer que nós falamos. Ah, vou interpretar a mais, juntar aquela parada lá de avaliação psicológica com intervenção psicológica e dizer que é um serviço psicológico, então não se encaixa no 17. Negativo. Até o parecer precisa ter prazo de validade. O artigo 17 não foi feito com o intuito de excluir qualquer tipo de documento psicológico. Não pense demais. Não interprete demais. Parágrafo 1º. A validade indicada deverá considerar a normatização vigente na área em que atua o psicólogo, bem como a natureza dinâmica do trabalho realizado e a necessidade de atualização contínua das informações. Tudo bem até aqui. Não havendo definição normativa, o prazo de validade deve ser indicado pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos da prestação de serviço, os procedimentos utilizados, os aspectos subjetivos e dinâmicos analisados e as conclusões obtidas. Como que a gente faz isso? Não sei. E eu canto de dizer isso. Eu vivo dentro dessa área da psicometria, amo de paixão, fiz mestrado nisso, talvez faça até doutorado depois, não sei. E eu não faço ideia de como é que a gente calcula isso. Se você souber, escreve aí nos comentários. Entrevista devolutiva. Quase terminamos já a nossa resolução. Olha só, parabéns pra você que já chegou aqui. O artigo 18, você já sabe, já trabalhou conosco. Relatório e laudo tem que ter ao menos uma entrevista devolutiva, enquanto que os outros têm que ter uma entrevista devolutiva. É a melhor maneira de interpretar tudo isso. Ok até aqui? Então vamos seguindo aqui com a nossa fantástica apresentação. Tem armadilha e aí eu falei pra vocês já, nós já trabalhamos com esse ponto daqui. Dá uma lida depois do nosso PDF direitinho, porque realmente não tem nenhuma adição a ser feita com relação a essa polêmica. Na impossibilidade desta se realizar da entrevista devolutiva, o psicólogo deve explicitar suas razões. Em todo caso, eu tenho que fazer entrevista devolutiva sim, exceto quando não for possível. E nesse caso, quando não for possível, eu vou explicitar as razões da entrevista devolutiva, do não ocorrimento da entrevista devolutiva. O sujeito morreu. Pronto, não tem como fazer, né? Vira o copo lá e tenta falar com o cara. Não, não dá certo não. Parágrafo segundo. Nos demais documentos produzidos com base nessa resolução, é recomendado ao psicólogo sempre que solicitado realizar a entrevista devolutiva. Aí aqui, ao contrário do parágrafo do artigo 16, ao contrário do artigo 16, tá falando que é recomendado. Enquanto que lá vocês perceberam que a intenção do legislador, do legislador não, da pessoa que fez a resolução, foi uma intenção de obrigatoriedade. Aqui é recomendado. Tudo bem. Perguntou de acordo com o parágrafo segundo, eu digo que é recomendado. Não perguntou de acordo com o parágrafo segundo, eu vou dizer que é obrigatório. Artigo 19. Essa resolução vai entrar em vigor 90 dias a partir da data da sua publicação. Não é da data da edição. É a data da publicação. A data da publicação, ela foi editada no dia 29 de março, tá? De 2019. No entanto, ela só foi publicada no dia 2 de abril de 2019. 90 dias depois, 29 do 6 de 2019. 29 do 6 de 2019. O que não impede que esse documento já seja cobrado em concurso. Perfeito? E aí nós vamos ter oficialmente revogadas a resolução CFP nº 15, de 96 a 7 de 2003, e a resolução 4 de 2019. E recado final do professor, claro, espero que vocês tenham entendido, acompanhado tudo até aqui. Escrevam aí quais são as dúvidas que vocês têm, quais são as próximas resoluções ou conteúdos que vocês querem que nós gravemos. lembre-se, concurso de psicologia é conosco. A gente faz o que gosta e gosta cada vez mais do que faz. E deixem um reforço positivo de vocês. Reforço positivo. Entrem no nosso site, entrem no nosso Instagram, nosso Facebook, nos acompanhem nas redes sociais. Porque, muito provavelmente, você, sendo aluno nosso, você vai ter mais chances de passar no seu próximo concurso público. É o que acontece, como eu já havia citado para vocês, se não citei ainda, eu cito, a gente tem uma média de 80% de aprovação nos concursos em que nós trabalhamos. Não existe empresa no Brasil que consiga essa taxa. A cada 10 concursos, em 8, nós alcançamos o primeiro lugar. Eu não estou falando do segundo ou terceiro, estou falando do primeiro lugar. Ok? E eu conto com vocês para mantermos essa nossa meta. Um abraço. Até as próximas aulas aqui no meu, o nosso Psicologia Nova. Aliás, não, terminou aqui esse vídeo. Te vejo nos próximos vídeos e nas lives, enfim, na vida, na aprovação. Tchau, tchau. Tchau.